E agora a gente fala de tempo e temperatura no Jornal Setorial. Vem comigo aqui pra tela pra nós vermos como fica o tempo hoje. Sol entre nuvens, não há previsão de chuva. Mínima de 7, máxima de 22 aqui em Pinda. Quinta-feira com temperatura parecida, só a máxima um pouquinho mais alta, né? Mínima de 7, máxima de 26 graus. Sexta-feira, início do final de semana, mínima de 8, a máxima um pouco mais alta, 29 graus. Três dias de sol entre nuvens, sem previsão de chuva aqui em Pinda. Agora a gente dá um giro pela região. São José dos Campos com máxima de 21 graus, 5% de possibilidade de chuva na tarde de hoje. Caraguá também com máxima de 21 graus, 40% de chance de chover em Caraguá. Campos do Jordão com máxima de 17 graus. E Ubatuba, litoral norte de São Paulo, também com 40% de possibilidade de chuva, com mínima de 13 e máxima de 21 graus. e aí